Você já ouviu falar na Gerupiga, uma bebida reconhecida como símbolo e patrimônio histórico e material do município de Rio Grande. Vamos conhecer a história da família que está mantendo a tradição dessa bebida que vem de muitas gerações. Estamos na Ilha dos Marinheiros, localizada no município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Impossível falar nesse local sem falar em uma bebida que é tradição da ilha. Uma bebida de origem portuguesa, produzida de forma artesanal, à base de suco de uva. Hermes, de onde vem a Gerupiga? A Gerupiga foi trazida por nossos antepassados, nossos ancestrais, nossos bisavós que vieram de Portugal. E trouxeram de lá também a receita de produzir a Gerupiga, que hoje ainda se encontra. Lá, produzida também da mesma forma, ainda de maneira artesanal. Então, a gente sempre manteve e tentou manter a mesma característica. Mesmo mudando o mecanismo, a forma de produção, a receita a gente mantém a mesma para conservar o mesmo sabor. E como que ela é feita? Ela é feita, ela é extraída do primeiro suco da uva, só que ela não é aproveitada na totalidade. A gente aproveita 30% da uva, que é aquele caldo mais doce, mais nobre, que dá uma tonalidade e um sabor. A tonalidade dela fica brilhante, bem clara e com um sabor bem agradável. Porque se a gente fosse aproveitar toda a uva, a gente perderia a qualidade. O casal Hermes e Rosângela, juntamente com o filho Gabriel, são a quinta e sexta geração da família produzindo a Gerupiga. Antigamente, a Gerupiga era produzida apenas para o consumo da família e amigos próximos. Nós sempre fizemos a Gerupiga. Eu fazia com a minha família, meus pais, e sabia produzir. Também, quando nós casamos, nós continuamos produzindo. Nesse período que eu tinha meus filhos pequenos, que a gente fazia meu sogro, meu cunhado, e nós fazíamos um décimo de Gerupiga, que era 30 litros, e mais um barril de vinho. Para presentear, para consumir no inverno, quando estava frio. Como tivemos muita dificuldade na agricultura, nós resolvemos deixar a Gerupiga de lado, reservada, e vender na feira do produtor, no cassino, no ano que seria no verão. Aí eu arrumei umas pequenas embalagens, lavei umas garrafas, umas rolhas usadas, levei. Aí foi bem... dei a provinha, as pessoas gostaram muito da Gerupiga. E, a partir dali, a gente começou produzindo mais e colocando nas feiras, com mais intensidade, com mais produção maior. E hoje, vocês, tendo a agroindústria única cadastrada no programa de agroindústria, e autorizada também a fazer a comercialização da bebida. Nós somos a primeira agroindústria aqui no Brasil, produzindo a Gerupiga. E é um orgulho para nós ter essa tradição das nossas famílias, e manter com nossos filhos também, produzindo com nós. Toda a produção é realizada na época da safra, principalmente entre os meses de janeiro e fevereiro. No último ano, foram produzidos 7.500 litros de Gerupiga, 6.000 litros de vinho e 2.400 litros de suco de uva. Nós estamos na agroindústria Costa Dias, nessa sala, onde é feito o processamento em época de safra. Gabriel, explica para nós como é que funciona todo esse processo de produção aqui. Bom, primeiramente, a safra acontece no meio de janeiro até fevereiro. E a produção da Gerupiga, do vinho aqui na agroindústria, acontece pela sala de processamento. Entra a uva aqui, ela é processada, e automaticamente ela já vem para a parte de fermentação. Então, nessa parte de fermentação é separada a Gerupiga, que ela é feita com o primeiro mosto da uva, ela é feita com a característica da fruta in natura, então ela conserva a característica adocicada, a característica frutada da uva. Depois, nessa sala, a uva fica fermentando por mais três dias. Então, isso acontece o processamento do vinho. Vai ficar três dias fermentando, depois vai passar pela prensagem, que acontece nesse equipamento aqui, e depois eles vão para a estocagem, que aí vai ficar os produtos estocados durante o inverno, onde depois, ali por setembro, outubro, eles vão ser envasados para comercialização. Nesse processo, ocorre o aproveitamento total das uvas. A uva, ela é destinada 30% para a Gerupiga, então, para conservar a característica mais doce da uva, e o restante vai para a fermentação e passa pelo vinho. Na questão do suco de uva, aí a uva é toda destinada para o suco, então é 100% processada somente para o suco. Então, são dois processos diferentes, o da Gerupiga e do vinho, e o outro do suco de uva. Hermes nos mostra as ferramentas antigas que eram utilizadas no processamento. Esse aqui seria um quebrador de uvas, que foi muito usado pelo meu avô e por mim também. Antes de nós adquirirmos mecanismos elétricos, nós usávamos esse aqui, que era manual. O processo dele parece simples, mas era muito útil, porque a gente coloca a uva nesse recipiente e, dando uma nivela assim, a gente conseguia processar toda a uva. Quase 100% da uva era desmanchada, que é o objetivo, é ter que quebrar a uva para poder tirar uma boa Gerupiga e um bom vinho. Uma história de uma família de muitas gerações, que vem aí ao longo dos anos trazendo toda essa tradição. Já são cinco ou seis gerações, né? Eu faço parte da quinta geração. O Gabriel já está na sexta geração agora, então já é uma história de quase dois séculos. Eu tenho alguns recortes escritos de 1912, onde eu encontro o meu tataravô, que se chamava José de Oliveira e Silva. Depois o meu bisavô, que eu lembro bem pouco dele, era Jorge de Oliveira e Silva. Depois o meu avô, que era o proprietário desse equipamento, Osmar de Oliveira e Silva. Depois a minha mãe, que era o avô materno, a Ivone da Silva Dias. Depois chegou a minha geração, Hermes. E agora já estão meus filhos. Uma série especial da bebida tradicional da ilha vem de uma produção de muitos anos, que foi feita no modo antigo e ficaram guardadas até serem envasadas. A data marcada no rótulo refere-se ao ano do registro mais antigo da família até hoje encontrado. 1912 é onde eu tenho alguns recortes de jornal, onde aparece a minha família produzindo. Foi essa a data. É o registro mais antigo da família. É o registro mais antigo da família, que é onde o meu tataravô, ali aparece produzindo uma quantidade de uva que foi exportada para o Rio de Janeiro e uma quantidade de bebida também, que eles chamavam... Tudo era vinho, sabe? A gerupiga também era um vinho, um vinho licoroso. Então eles vendiam para fora do estado e ali aparece nessa data uma produção que o meu tataravô vendeu, de uva e de vinho. Tem uma foto da família que aparece e toda a família na produção provavelmente seja um desses produtos aqui que estão engarrafados agora. Com certeza. Essas fotos que a gente tem lá quando as crianças eram bem pequenas ainda, a gente produzindo ali manualmente, com certeza alguma dessas garrafas foram feitas nesse dia. As crianças pequenas, né? Agora o Gabriel já está aí. Você está administrando. Administrando toda a produção. A parte do Gabriel, na verdade, a minha parte da roça já foi tocar a manivela e fazia a bebida. Agora a gente tinha que fazer a parte dele, que era elaborar o rótulo, colocar nas garrafas. Geração que foi responsável por profissionalizar a produção da tradicional bebida. Com a regularização da agroindústria, o público pode conhecer o produto. Sim, foi o nosso papel, foi levar ela até o público, sabe? Antes ela era produzida só para consumo familiar e para algumas visitas. Mas o que a gente fez foi isso, foi tornar ela registrada e levar ela até o público. A família conta com a assistência técnica da Emater em vários projetos. É um trabalho que já vem de uma longa data, né? Desde antes da regularização da agroindústria, quando eles participavam, né? E participam até hoje da Feira do Produtor no Cassino, que é uma feira que é organizada pela Emater, Prefeitura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E se intensificou agora depois com a regularização da agroindústria, né? Também através de projetos, né? Para melhoria, né? Na condição da agroindústria aqui, através do FEAPER, onde eles conseguiram o recurso, empregaram nos equipamentos, né? Para poder viabilizar o funcionamento adequado da agroindústria, né? E mais recentemente, nós conseguimos enquadrar eles num programa chamado de Flores para Todos, que é da Universidade Federal de Santa Maria, com aquisição gratuita de sementes de girassol, onde eles conseguiram produzir e comercializar na Feira do Cassino, que é uma variedade de girassol melhorada, né? Que tem uma grande aceitação pelo público. Isso favorece, né? Na questão da diversificação da produção. Logicamente, né? Que o carro-chefe deles é a agroindústria, né? Com produção de vinho, gerupiga e suco, né? Principalmente da variedade de uva Bordeaux, mas as flores, né? Têm entrado bastante. Eles produzem, além de girassol, outros tipos de flores, né? Que ajudam na complementação da renda. E é uma agroindústria que é bem tradicional, participa de várias feiras, né? Locais, regionais, né? Como o Expo Agro, Expo Inter. E vem mantendo uma sucessão, né? Eles estão na sexta geração, que é onde vem passando de pai para filho, né? Essa agroindústria familiar que vem crescendo e que vem trazendo novidades ou resgatando produtos que tradicionalmente eram produzidos aqui na região, como é o caso da gerupiga da Ilha dos Marinheiros, que é uma bebida típica trazida pelos portugueses açorianos para a região sul. Essa bebida que já estava à margem da comercialização, hoje conta com uma agroindústria legalizada, totalmente apoiada pela IMATER, e que tem sido bastante prestigiada nos eventos, que são as feiras da agricultura familiar. Por falar em feiras da agricultura familiar, essa é uma ação do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, esse programa que busca justamente viabilizar essa legalização das agroindústrias e oportunizar a comercialização. É um programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, executada pela IMATER. Gerupiga, Jurupiga, Jurupinga, a gente escuta esse nome de várias formas, né? Qual é o correto? É, há várias maneiras de pronunciar. Nós usamos a gerupiga, que é a forma que a gente registrou. E existem outras, mas aí são outros produtos. Sim, e a pronúncia, muitas vezes as pessoas chegam aqui pronunciando de outra forma, por Jurupinga, Jurupiga, mas estão procurando essa bebida, na verdade. Mas essa aqui é a gerupiga. gerupiga.